Onde eu tomei, madeira, branca e ardente, Então te esperei, ouvi o teu riso, e amigos, é uma linda, E eu chamei, chamei, ali estou aqui, e eu chorei, chorei, o mar, só porque risquei na areia, O seu lindo rosto, sempre sorrindo, altes em mim, a onda dança, Tudo apanhou, a vez de esperança, em mim te encontrar, E eu chamei, chamei, ali estou aqui, e eu chorei, chorei, o mar, só porque risquei, Onde eu tomei, foi-se-nos tão longe, e anunciava o amanhecer, E eu chamei, chamei, ali estou aqui, e eu chorei, chorei, o mar, só porque risquei, E eu chamei, chamei, ali estou aqui, e eu chorei, chorei, o mar, só porque risquei, E eu chorei, 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 o mar, só porque risquei, o mar, só porque risquei, Uhul!